O tema da live é como empreender no Instagram A gente vai contar um pouquinho da nossa história Vai contar os desafios que a gente teve Para poder chegar até aqui Os primeiros passos Como viralizar no Instagram Eu vou sempre olhar do ladinho aqui Uma porque eu vou estar vendo o outro aparelho aqui E também por conta do cronograma da live Eu estou lendo aqui para a gente não se perder também Não começar a falar de uma coisa e depois falar de outra E a gente acaba se perdendo aqui na conversa Então vamos lá Primeiro eu queria agradecer vocês De estar disponibilizando um tempo Para poder estar contando um pouco da história de vocês Contando aí como vocês começaram Eu acho que tem muitos empreendedores aqui na live Que às vezes tem dúvidas Ou outros que pretendem empreender Então isso é muito legal contar a história De como que vocês começaram Que a princípio é muito interessante Acho que muitos empreendedores começaram da forma que vocês começaram também Então acho que vai ser legal contar isso na live E dar algumas dicas para quem quer utilizar o Instagram a seu favor Para poder ali usar como uma ferramenta de fato de vendas Não uma ferramenta simplesmente Aliás, usar o entretenimento O social ali, o entretenimento E misturar, juntar com negócios ali Que eu acho que a partir daqui A gente já consegue criar muitos negócios aí Juntando o melhor dos dois mundos aí Então se vocês quiserem começar contando a história de vocês Como que vocês começaram Acho que muita gente tem essa curiosidade de saber Como que começou Enfim, é isso aí Então gente Para quem não me conhece Para quem está chegando aqui agora Eu sou a Adriele Sócio-proprietária da Belmute Cake Junto com... Normalmente vocês veem mais ela Porque ela tem a cara daqui da... 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 Da nossa aula hoje Da nossa empresa E eu fico mais aqui nos baixos Eu ia ficar mais no administrativo ali E eu fico mais aqui tomando conta das redes sociais, né? Então vocês não me... Estão cansados de ver meu rosto aqui Sempre aparece aqui É... Então gente Quando eu comecei É... Eu comecei quando eu tinha 15 anos Não foi empreender Mas foi a tomar o gosto É... Pela culinária 15 anos eu fiz o meu primeiro bolo E aí fui fazendo Um bolo aqui Outro bolo ali Um salgadinho aqui Um salgadinho ali E aí Quando É... Terminei a escola, né? O segundo grau E aí Comecei logo A trabalhar De jovem aprendiz Comecei a trabalhar Com 16 anos E aí É... Foi aí Que eu voltei Conheci o Ian A gente conhece De longas datas Da escola E aí A gente É... Começou a namorar E aí E aí Valeu A gente começou a namorar E aí Cada um tinha Um emprego Ela trabalhava Com... Na escola Eu Estagiava Fazia a faculdade de direito E aí A gente acabou Tendo filho Muito cedo Muito cedo Se casou Casamos E aí Ainda assim Sempre com O dinheiro Um pouquinho apertado Sempre apertado O Ian Fazia a faculdade De direito Tava no sexto semestre Na época E eu fazia Pedagogia E aí O que acontecia Eu saía de casa Seis e meia da manhã Ia pro trabalho Do trabalho E direto pra faculdade Quando eu chegava em casa Já era 22 horas 22 e tantas Por aí vai Então eu quase Não tinha tempo Pra ficar com o meu bebê E esse foi o principal desafio O principal pontapé inicial Pra eu começar De fato A empreender Eu vi a necessidade Daquilo Eu falei Não, preciso passar mais tempo Com o meu filho Ele precisa de mim Nesse momento Eu não quero perder essa fase Foi aí Que eu decidi Trancar a faculdade Por quê? Porque nessa época Eu já fazia um bolo Um salgado Mas não era aquela renda fixa Era algo que Uma encomenda no mês Duas encomendas no mês Só que quando surgia Eu não conseguia fazer Porque eu sempre Estava fora o dia todo E aí eu tranquei a faculdade Foi uma decisão muito difícil É muito difícil Você tomar essa decisão Vou trancar a faculdade Vou fazer bolo aqui Que eu sei que vai dar certo Mentira Eu não sabia que ia dar certo Eu só tinha vontade De fazer dar certo E aí eu tranquei a faculdade Falei Olha, vou trancar Porque é o que vai dar dinheiro agora Estou perdendo encomendas E tal Ele super me apoiou E aí eu tranquei a faculdade Comecei a fazer Bolo Salgado E tudo manual E foi um desafio muito grande Porque Foi um desafio muito grande Porque a gente Tinha Informar E não sabia Se aquilo ali Era certo Estou tomando a decisão certa Porque a gente Sempre Nessa parte Eu acho que Muitas pessoas Devem se Identificar Porque Querendo ou não É uma decisão muito difícil Você sair de algo Que Entre atos Dá certo Que é a comunidade O CLT Ter o emprego De ter O salário Todo mês Alguém Certinho E você E empreender Então acho que Isso é uma das decisões Que muitas pessoas Têm Medo de tomar E que de fato É difícil Mas assim Se não for uma coisa Que de fato Você quer Se é uma coisa Que você sabe Que você sabe fazer Que Você tem aquela certeza Que vai dar certo Eu sempre aconselho A todo mundo Que me pergunta Vá Vá empreender Porque Sem dúvidas É Uma das melhores coisas Que a gente Que a gente fez Na nossa vida É Ter O brilho Com certeza E aí Nesse meio tempo A gente começou A vender muito Kit festa Só que O que é que acontecia As pessoas me pediam Muito No mesmo dia Pronta entrega E eu não tinha Pronta entrega Nossa Como é que vai fazer Para ter pronta entrega Como é que eu vou Comprar os produtos Insumos Deixar aqui E não saber Se vou vender ou não Sem contar que tinha Um trabalho manual De fazer salgado Que era muito cansativo Era madrugadas E madrugadas Noites e noites Sem dormir Fazendo salgado na mão E ainda assim Eu não dava conta E aí a gente Começou A pegar salgados Para revender A gente comprava Os salgados E nisso Uma coisa bem legal Que a pessoa Foi mencionar E Essa parte toda Foi na época Da pandemia Da pandemia Uma coisa que Foi muito ruim Para muitas pessoas Para a gente Querendo ou não Foi uma virada de chave Porque a gente Acabou aproveitando Esse momento Que a gente Estava em casa Tanto eu quanto ela Fomos para o home office E Para poder Para poder Estar dando Um foco maior Um foco maior De essa parte Do empreendimento Tanto é que a gente Não tinha muita demanda De bolo e salgado E aí a gente Invitou O que? A Petisco do Pai Muita gente aqui Não conhece Só que a companhia A gente De lá no início Sabe? A Petisco do Pai A gente vendia Camaro capotado Vendia Carne do sol frito Batata frita Camaro alho e óleo Tudo naquelas caixas De pizza E a gente fazia Um rumo Com salgado E vendia Só que o que aconteceu Na pandemia Muitas coisas Encareceram demais Então para repassar valor Estava terrível E aí a gente Não Vamos trabalhar Só com salgadas Mas tá Como é que a gente Trabalha só com salgadas Se a gente Faz manual Ou então Pega de terceiros Aí a gente Vamos Comprar a máquina Como é que Comprar a máquina? A gente não tinha Investimento Só tinha um sonho Que era Comprar a máquina Fazer dar certo E aí A gente teve Uma rede de apoio Enorme Que ajudou a gente A dar o primeiro passo Para a gente Comprar a nossa primeira máquina A gente comprou a nossa primeira máquina Começou da cozinha De nossa casa Você não precisa ter A cozinha perfeita Para poder começar Muita gente Veio aqui a gente No Instagram Mostrando a nossa loja Mostrando o nosso dia a dia E acha que a gente Começou assim Já com máquina Já com loja E não gente A gente não começou A gente começou do zero Da cozinha de nossa casa Nas condições que a gente tinha Com aquilo ali A gente só tinha um sonho Fazer dar certo Então a gente tinha Muita força de vontade Para fazer acontecer Tanto eu quanto o Ian A gente se abdicou De muitas coisas Para aprender Você tem que se abdicar De feriado De domingo De festa De almoço e família E isso não é Para qualquer um não Você tem que Ter muita disciplina Para fazer isso E isso a gente teve De sogra A gente tem que ter Muita disciplina Até hoje Porque hoje Você já tem 10 colaboradores E você não faz nada Nada disso É domingo a domingo Trabalhando Todos os dias Para fazer dar certo Com certeza Eu acho que É empreender É Tem um velho ditado É que Eu gosto muito Que fala assim É empreender Para todos Mas nem todos São para o empreendedorismo Porque o empreendedorismo De fato Ele necessita De você estar ali Ter resiliência De você ter Foco De você querer Fazer acontecer Dar certo Você não tem Ninguém para culpar Se você tem Um problema Se acontecer Alguma coisa Você não tem Aquela pessoa Para culpar De repente Ah o movimento Está fraco Ah a loja Está assim Ah o gerente Está assim Ah a empresa Não está Me ajudando Nisso e aquilo Enfim E eu passei Por assim Muitos momentos Aí você comentando Eu de fato Lembrei um pouco Da minha trajetória Também Eu comecei Também Como CLT Comecei de casa Ali Começando a desenvolver Um sisteminha simples E tal Comecei a entender A demanda do mercado Enfim Não comecei Nada pronto Chamei meu cunhado Meu cunhado Estava para Que hoje é um braço direito Ele estava Virando Uber Porque o trabalho Que ele estava fazendo Não estava dando certo Também Estava muito ruim E a gente alugou Lembra quando a gente alugou A primeira salinha nossa Lá de 20 metros quadrados Quando estamos Primeiro funcionário E as coisas foram acontecendo Hoje a gente tem uma equipe De mais de 10 colaboradores E Enfim Às vezes as pessoas Nem você falou Olha para a gente Olha para o Instagram Vê aquele Salão bonito Aquela loja bonita Instagram bombando Muitos seguidores Acha que Que começou Foi lá Tinha um dinheiro guardado Ah não Vou Exatamente E Às vezes não vê o perrengue Que O empreendedor passa De trabalhar Eu lembro Quando Tinha épocas Que Aliás Quando a primeira viagem Minha em família Depois que eu saí Que eu larguei mão Do CLT ali também Foi empreender Eu lembro uma vez Que eu estava No quarto ali Do hotel Dando suporte Para um cliente Era um sábado Oito horas da noite E estava deixando De curtir com a minha família Para atender clientes Hoje Graças a Deus A gente já tem uma equipe Eu já posso sair Mais tranquilo Deixar A empresa na mão Da equipe Porque eles Conseguem dar conta De tudo Mas É como você falou Como vocês falaram Realmente Tem um processo Onde muitos Não querem passar Eles só querem ali Colher os frutos Mas não querem plantar E o momento Que mais difícil É o momento Que você Precisa plantar Onde Como eu disse Ninguém vê ali Os bastidores ali Enfim Realmente São momentos ali Que Como eu falei Tem que ter muita resiliência Momentos difíceis Enfim Na parte Mesmo Do Terrenho Que você está falando A gente A gente faz muito De vez em quando Porque Acho que assim Com o tempo A gente sempre vai aprendendo Todo dia Algumas coisas Todo dia A gente vai Sempre Alcançar um novo melhor E assim Tantas vezes Que a gente Ia perder a noite Preparando pedido E Às vezes Principalmente Época de festa A gente não tinha Quem ajudasse a gente Era só nós dois A gente virava a noite E aí chegava de manhã E eu tinha que ir Entregar E aí eu virava De dormir Tinha que ir Dirigir Entregar Pra estar Até a certo horário Na casa de todo mundo Todos os pedidos Então assim Essas coisas assim Que muita gente Não sabe Que a gente passou Ou que a gente passa E acha que é tudo Flores Flores E é só Essas partes Que a gente olha hoje E vai vendo Que realmente Tudo que a gente passou E é Que realmente Tem um propósito Eu lembro Como se fosse hoje Quando a gente comprou A nossa primeira máquina E aí Eu saí Tranquei a faculdade E a gente resolveu Focar nos salgadas E o que acontecia Eu saia do trabalho Por volta das cinco Quando eu chegava em casa A gente era seis Seis e meia Só que aí eu tinha que Dar atenção Pro meu filho Que ainda tava pequeno E tal E aí quando a gente Ia produzir salgadas Já era meia noite Quando a gente Terminava a produção Já era quase Quatro horas da manhã E seis horas da manhã Eu tinha que estar de pé Pra ir trabalhar No CLT Então foi muito difícil Foi uma época que A gente quase não ficava Muito assim no Instagram Pra postar, né? Mas ainda assim Eu postava aqui Às duas horas da manhã Panando salgado Tocando uma série de coxinha Fazendo bolo Então Foi muito difícil Foi muito difícil o começo Até chegar o momento De que A gente começou a viralizar No Instagram E eu lembro Como se fosse ontem Surgiu o Reels Do Instagram E Ian falou assim Adriele Começa a postar vídeo Isso é o que vai Engajar o Instagram Agora e tal Eu falei Ian Não precisa fazer vídeo não Ian Não precisa aparecer aqui Pronto Vou jogar de vídeo Um comediante Faz esse Faz live Pra Newsmire Acho que a maioria Das pessoas conhece Eu lembro Como se fosse hoje Ele falou assim Gente Tá vindo um negócio Pro Instagram Chamado Reels É isso aí Que vai fazer Muita gente Viralizar Não sei o que Não sei o que O Instagram Agora é Reels Esqueça o negócio De foto Negócio de vídeo Tem que ser no Reels Aí eu fiquei com o ensino Na cabeça O Reels Como é que vai ser isso Aí quando Eu ensino no Reels Aí eu falei Bora botar Que a gente fazia vídeo Normal né No Instagram ainda tem Você faz Reels Ou você faz vídeo E a gente fazia vídeo Eu sempre fiz vídeo Decorando um bolo Até pegar Entender o que era o Reels Vamos botar Aí começou a botar um vídeo ali Um vídeo aqui E não se via Via também Normal Botava um Até uma vez Que a gente botou um E aí Viralizou Começou a viralizar 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 Eu acho que na época A gente foi o que Revolucionou As máquinas de saudades No Instagram Porque você quase não via E aí quando No seu primeiro vídeo Foi um vídeo da máquina Fazendo coxinha Bateu 5 milhões De visualizações A gente ficou sem entender Nada Nossa E por aquele vídeo Viralizar Os outros foram viralizando Porque as pessoas Gostaram do conteúdo Entrou no nosso perfil E foram vendo Os conteúdos Que a gente fazia E aí a maioria Dos vídeos Começaram a viralizar Aí em seguida Eu postei outro Mais 4 milhões De visualizações E a gente Nossa Vamos começar Aqui a postar Foi aí que a gente Teve a nossa primeira parceria Com as máquinas De salgado E aí a gente começou A gravar vídeo A gravar mais conteúdos Na internet A gente começou a gravar E aí As pessoas começaram A conhecer de fato Mais o nosso trabalho E aí foram chegando Muitas encomendas A gente não esperava As encomendas chegando Chegando E a gente se dá conta Porque eu trabalhava Dia todo Ele trabalhava Dia todo Como é que fazia Não tinha como E aí foi Uma das decisões Mais difíceis Da minha vida Que foi o quê? Sair do CLT Todo ano Tinha corte Lá na empresa E aí eu conversei Com o meu chefe E tal E aí eu fui desligada E aí foi o pontapé inicial Foi eu sair do CLT Para poder empreender E essa é uma decisão Muito difícil E que eu escuto Diariamente Aqui no meu Instagram As pessoas Mandam mensagens Falando sobre Ter coragem Para poder fazer isso Porque acham Que não vão conseguir Sobreviver Do salgado Do que você faz Enfim Aqui no salgado Seja moda Seja beleza O que for Aqui no ramo alimentício Mas o que mais acontece É no ramo alimentício Empreendedoras Como eu Que quer Começar fazendo salgado Bolo Doce Que se inspiram na gente A maior dificuldade É essa É tomar essa decisão De sair do CLT E ter a disciplina E o foco De fazer a empresa Dar certo E fazer a empresa Dar certo Não depende De terceiros Depende de você Ah eu vou começar A empreender Porque eu sei Que minha família Vai começar A comprar na minha mão Vai começar A fazer cabelo Na minha mão Não vai Esqueça isso Se você quer empreender E tá com esse pensamento De que você vai ter Rede de apoio De que família E amigo Vai te ajudar Não vai Porque amiga e família Não generalizando todas Mas a maior parte A gente sabe que é Só vai até você Se você der desconto Se você não der desconto Vai comprar com terceiros Porque é assim É assim E Deixa eu cortar vocês Um pouquinho Do pessoal Que me dá seu cliente É e deixa eu cortar vocês Um pouquinho Você comentou uma coisa agora Que Assim Infelizmente É uma realidade E Assim A gente acaba ficando Um pouco triste com isso Mas é realidade Faz parte do brasileiro Isso E não tem muito o que mudar E você comentou De família e tal E eu acho Que uma das coisas Mais difíceis Hoje no empreendedorismo São duas coisas Difíceis A primeira É parte de mim Do empreendedor Que muitas das vezes Ele quer Criar um negócio Ele quer que o negócio Dê certo Para impressionar os outros Então esse é o primeiro ponto É um erro É um erro gravíssimo Isso Você querer Impressionar os outros Eu falo isso Porque eu já passei por isso Eu não nego Tá Eu quando o negócio Começou a dar certo Ali eu queria comprar Um carro top Eu queria viajar Eu queria fazer isso Eu queria fazer aquilo Para impressionar os outros Para as pessoas Olharem para mim E falar Poxa não Está dando sucesso Para provar Para outras pessoas Que eu estava dando certo Então isso é um erro gravíssimo Isso quase que quebrou O meu negócio Porque eu não guardava dinheiro Por conta disso Torrava ali Nem torrava Mas assim Eu investi no negócio Mas não era aquela coisa muito O foco era em mim primeiro Sabe Depois da empresa Vamos colocar assim Então isso é um erro gravíssimo E o segundo ponto Que é onde eu Entro aqui Onde eu comento Que é um pouco triste Que infelizmente hoje Os familiares Amigos Eles querem você bem Mas não acima deles Então se você Abriu um negócio Começou a dar certo Começou a ganhar dinheiro Eles vão começar a olhar E vai falar Poxa vida Está bom até aí Ele vai parar de comprar Ele não vai querer Indicar o seu negócio Ele vai olhar Vai lembrar de você Vai falar Poxa não O fulano lá Está dando certo Não vou indicar ele não Porque eu não quero Que ele fique acima de mim Isso infelizmente Está meio que enraizado Na cabeça do empreendedor Do brasileiro Ele não gosta muito De ver os outros Crescendo Estava acompanhando Um influenciador aqui Que falou isso Que ele Ele mora nos Estados Unidos E lá Quando ele vê Uma pessoa Vê uma outra empreendendo Ela quer o sucesso Ela tem aquela Olha para a pessoa Vê um carro legal Uma empresa legal Ela fala Poxa que legal Nossa vida Como é que será Que ele conseguiu Fazer para atingir Esse 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 sucesso Então ele vai Ele começa a ter aquela Não digo uma inveja Mas sabe Olhar para a pessoa E se inspirar E querer crescer O brasileiro já não O brasileiro ele olha Um empreendedor Às vezes até um Um carro bonito Na rua Tem empreendedor Que é tão Empresendedor não Tem brasileiro Que é tão Não sei nem a palavra Dizer Mas ele quer Arranhar o carro Ele quer Sabe Sou muito falante Bota o olho gordo E tal Porque ele Ele vê aquilo ali Ele vê que aquela pessoa Estar acima dele Ele quer Que a pessoa Não tenha aquilo Quer viver na mesma Linha dele ali Então ele não quer Crescer e também Não quer deixar os outros Crescer Então infelizmente É a realidade A gente tem que Lutar com isso Todos os dias Não tem para onde fugir Mas é Esses dois pontos Que eu queria Falar para vocês Que eu acho Que é muito interessante Também gera muitos insights Para os empreendedores Que querem Como você falou Empreender Achando que o familiar Vai ajudar ele Vai querer comprar Só dele Enfim É Não vale E a mesma coisa É Instagram Né Ah eu quero fazer Um Instagram Que eu sei Ah vou começar A dar para bloqueiro Vou investir aqui Investir ali Gente Esqueça isso Se você quer Viralizar no Instagram Se você quer Inquisição do Instagram Você tem que começar A aparecer Você tem que criar Um laço Com o seu cliente O seu cliente Precisa saber Quem está por trás Daquilo ali Que você faz Então ele se sente Mais seguro Quando você Aparece Fala com ele Diariamente Mostra seus produtos Uma coisa muito importante Para quem está começando É você tirar boas fotos Não estou dizendo Para você ter O melhor celular Um iPhone Não Mas você tirar boas fotos Para tirar boas fotos Você não precisa Ter um melhor aparelho Você só precisa Ter um ambiente limpo Um ambiente iluminado E ali fazer sua foto Se você fizer isso Postar no Instagram Você vai longe Porque é o que eu sempre falo Um cliente Antes de qualquer coisa Ele come com os olhos Então se ele achar O seu produto atrativo Pode ter certeza Que ele vai comprar com você Se ele não gostar Ele não compra mais Mas ele não precisa Daquela indicação Daquele, sabe? Lógico que a indicação é tudo Mas você consegue Cativar o cliente Só pelo produto Que você mostra Para ele Com certeza Se tiveram algumas dúvidas Podem ir mandando Aqui para a gente Tá? Outra É isso aí Outra coisa legal Interessante Eu conheço Ele há muitas pessoas E eu vejo assim O Instagram Você tinha falado Lá no começo da live Como utilizar o Instagram Para poder Alavancar seu negócio E não só utilizar Para formar Entretenimento Só ficar vendo Vídeo Só ficar mostrando Fotos Aleatórias E não Você utilizar de fato Para você poder Rentabilizar E foi uma das coisas Que a gente fez O universo Porque Eu vejo muitos Empreendedores Primeiro Abrindo uma loja Às vezes já Tendo uma loja Física E Não tem cliente Não tem Não tem Conteúdo Instagram Nem nada E uma das coisas Que a gente fez O inverso É justamente Primeiro a gente Cresceu o nosso Instagram O nosso delivery próprio O nosso delivery próprio Dentro de casa E depois A gente veio Abrir uma loja física Então assim Quando a gente Abriu uma loja física Para a gente Foi entre aspas Mais fácil Porque a gente Já tinha um Instagram Que estava ali Em crescimento Então Para muita gente Uma forma De poder Ver se aquilo Ali é bom Muita gente Olha Ela tem Sei lá Na época Quando a gente Abriu A gente Deveria ter 40 mil seguidores Não sei Enfim Mas Ela tem Não sei quantos Seguidores Então a loja Deve ser legal Então isso Já É um passo A mais Facilitador Para que o seu Empreendimento Dê certo Então assim Uma das coisas Que ajudou muito A gente Quando a gente Abriu nossa loja física Foi justamente O Instagram Porque o cliente Ele Ele Via aquilo ali Via Tinha conteúdo Viu que Ele botava a cara ali Então Ele já Cria Uma Seguridade Exatamente Então uma das coisas Que eu Sempre Aconselho As pessoas É que Antes mesmo Dela Começando Antes dela Já cria O Instagram Já cria A sua marca Cria A sua logo Cria Uma identidade E vai começando Por ali Aos poucos Mas sempre Um passo De cada vez E Se a pessoa Conseguir De fato O Instagram Dela Fique Bom De forma De forma Que as pessoas Sintam Atraídas Pelo produto Dela Com certeza Vai ser Muito Mais fácil Aquela pessoa Dar certo Do que Ela não ter E abrir Na loja No caso E tentar Dessa forma Sim O que eu vejo Muito É Tem muita Gente Que ainda Mistura As coisas Pega o Instagram Pessoal Mistura Com o profissional E posta foto E ao mesmo tempo Que tem foto Lá do produto Da coxinha Já tem foto Da pessoa De biquíni Aí fica Uma falta De profissionalismo Aí quem olha Aquilo ali Vai querer comprar Não vai Gente Não vai Infelizmente Não vai E essa é a realidade Se você Quer que seu negócio Dê certo Você tem que Tratar a sua empresa Como empresa Não como um negócio Qualquer Independente Se você faz Na sua casa Ou se você Já tem loja física Empresa É empresa Abre uma conta PJ Sabe Asseparar as coisas Insumos de casa Insumos da loja É muito difícil Mas se você Tiver disciplina Foco Determinação Você consegue Tem Uma pergunta Aqui Deixa eu Só complementar Isso que vocês Comentaram Que eu acho Que é Que é Que é Que é interessante Tem muito Empreendedor Também Que comete O erro De fazer Uma panfletagem Virtual Que aí Ele só posta A foto do produto Compra 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 Como você falou Não mostra ali Os bastidores O dia a dia De repente Até os perrengues Enfim O dia a dia ali De repente Você postar Algo pessoal Ou outro ali Tomar cuidado Do que vai postar Você falou Postar uma foto De biquíni E tal Realmente Às vezes Não faz sentido ali Imagina Você está vendo Um produto Está até se interessando Para o produto No próximo A foto É uma pessoa Jogando futebol Do nada Então Tem que tomar cuidado Tem que prestar atenção Ver Será que isso daqui Vai agregar Será que não Será que não seria melhor Em vez de eu postar Uma foto Na praia Eu de repente Postar uma foto Aqui do meu negócio Ou trabalhando aqui Mostrando no dia a dia Enfim A gente tem que lembrar Também que o Instagram Ele é uma rede Antes de você usar Para negócio É uma rede social Está ali para se interagir Com pessoas Então vocês tinham comentado Também sobre Se aparecer Tem muita gente Estou vendo aqui Mandando as dúvidas Aqui falando Ah será que eu tenho Para me aparecer Será que não Gente tem que aparecer Não adianta Aquele negócio Você tem vergonha De ganhar dinheiro Eu não tenho vergonha De ganhar dinheiro Eu vou falar errado Aqui Minha esposa Às vezes briga comigo Às vezes eu falo Uma palavra Outra errada E tal A gente é ser humano A gente erra Não tem porque Eu mostrar Um aluncio perfeito O culto aqui Falando palavras Muito difíceis E tal Eu tinha um pouco Essa Como é que você diz Esse bloqueio Comigo De eu aparecer aqui E falar Poxa vida Mas eu vou falar errado Os pessoas vão falar Que Nossa eu vou Sei lá Falo Faltando um acento Isso Aquilo Gente não pode ter vergonha A gente é ser humano A gente erra mesmo Foi muito legal Que legal isso Você Porque Foi exatamente assim comigo Eu queria aparecer Mas eu tinha muita vergonha E tinha medo De falar errado Ou das pessoas julgarem Ah pra isso Maluca E eu tinha muito Comigo Eu era muito tímido Não era E aí pra postar um story Eu fazia aquele story Dez vezes Até Não dá certo Até que eu potei na cabeça Vou gravar aqui Vou postar Não vou ficar vindo de novo não Porque a gente tem esse negócio né Grava o story E a gente fica olhando Dez vezes Pra ver se vai postar ou não E fica ali pensando Posta ou não posto Posta ou não posto Posta e vai E fez uma vez Vai E aí você vai criando Prática Porque isso é prática Com o passar do tempo A gente vai praticando Vai fazendo stories diariamente E a gente vai fazendo Depois que nem sente mais Então Isso é prática Você só vai Fazer dar certo Se você praticar Se você não praticar Infelizmente Não vai dar certo E você vai ficando Pra trás Daquelas pessoas Que fazem dar certo Exatamente Exatamente Eu sou uma pessoa Que Tenho muita vergonha Se você se encontrar Na rua Poxa vida Violão na rua Ali Eu não sou aquela pessoa Que chega em um evento Chega de repente Tá num Num evento Alguma coisa Chega nas mesas Lá Começa a falar com as pessoas E aí Como é que você tá Você tem um negócio Nossa Eu tenho um bloqueio assim Comigo Muito forte Nesse sentido Eu sou uma pessoa Que Não sou aquela pessoa Que chega expansiva Que chega falando E conversando E puxando assunto É uma coisa que eu trato Muito em terapia Isso De eu conseguir Conversar com as pessoas Antigamente Eu chegava Por exemplo Num ambiente ali Onde Sei lá Um almoço em família Um almoço em família não Mas um almoço assim Onde tem pessoas desconhecidas Eu me fechava No meu bundinho ali Pegava meu celular Ficava vendo uma coisa Outra ali e tal E ficava ali E hoje não Hoje eu já tento Conversar com as pessoas Enfim Então eu não sou aquela pessoa Que Que fica ali puxando assuntos Que quer conhecer as histórias Das outras pessoas Que gosta de falar Então é uma coisa Que eu venho tratando E isso Como você falou É prática É uma coisa Que você tem que praticar Tem que botar a cara Mesmo ali Porque se você não praticar Se você não colocar a cara Se você não ter medo De ser julgado Pelas pessoas Vamos colocar assim Não vai Só vai ficar ali Na Na Nos bastidores De quem está fazendo sucesso Vamos colocar assim Então é Aquele negócio Vai acertar toda vez? Não vai Vai errar muito mais Do que vai acertar Mas eu garanto Que quando acertar Vai valer muito a pena E vai Valer todo aquele esforço Que você passou Por aquele momento Que você achou Que não ia dar certo E tal Enfim Uma coisa muito interessante Quando a gente começou Eu falei sobre a necessidade Das pessoas pedirem Sempre os produtos Na pronta entrega E eu não tenho A gente não tinha Como atender E aí a gente fez o que? Não A gente está perdendo Muito cliente Quando a gente perde O cliente A gente não perde só um A gente perde Dez com ele Porque ele Te indica Para ele Que indica Para esse Que indica E é um O maior O maior marketing É o boca a boca Não tem jeito Então Hoje Então isso foi um Punta para inicial Né? Sobre não conseguir Entregar Ter os produtos A pronta entrega Foi aí que a gente inventou Que tivesse 30 minutos Vamos fazer algo Que seja rápido Prático E que a gente consiga Atender Todos esses clientes Para não perder Na venda E aí eu trabalhava Com bolo chantininho E trabalhava Com naked cake Que é boleira Que sabe, né? Chantininho Naked cake Aqueles bolos Mais decorados Só que esses bolos Tinham um trabalho Requer uma atenção maior Um tempo maior De preparação Então não De fato Não dá Para atender Foi aí que eu desenvolvi O bolo vulcão Comecei a fazer testes E mais testes De bolo vulcão De receita Essa não chega Essa não vai E recheio E tudo pesadinho Bonitinho E aí a gente desenvolveu O bolo vulcão O bolo vulcão E os salgados Que a gente já tinha Já produzindo Com a máquina Eu fiz meu estoque Lá de salgados Fiz meu estoque de bolo Fiz meu estoque de doce Falei, não Vou precisar De capital inicial Para investir Em insumos Né? E já ter esses produtos Em casa O cliente Solicitar Para conseguir atender Sem esperar Que ele pague Os 50% Mas lógico Todas as encomendas Eu recomendo Que você pegue Os 50% Ou o valor total Porque isso é muito importante A gente já cai Muitos golpes Né? A pessoa encomenda Aqui com você Diz que vai pagar Na hora Chega na hora A pessoa some E o produto Está lá pronto Então isso é muito importante Vocês pedirem Os 50% Então eu já tinha O meu produto pronto Né? Eu solicitava Os 50% E eu conseguia Atender aquela pessoa No mesmo dia Então a pessoa Me ligava Adriele Preciso de um kit O kit festa Para agora É o produto 30 minutos Está pronto 30 minutos Eu desenvolvi o kit O kit festa Eu entregava para ele O bolo O salgado O doce O pãozinho Tudo em 30 minutos Então esse foi um diferencial Enorme da Belmonte Cake Foi a entrega De produtos Em 30 minutos E que a gente acabou Sendo referência Aqui número 1 Praticamente Sobre o kit festa Em 30 minutos Lembrando que Tudo isso Ainda Da cozinha de casa Da cozinha de casa Ainda da cozinha de casa A gente Tinha lá Nossa casa A gente Com algumas economias Foi Fez uma cozinha Dentro de casa Só que Uma outra área Que a gente tinha lá A gente foi Reformou Conseguiu Construir uma cozinha Para a gente poder Ter nossa Guardar Nossa máquina Nossa empresa Essa parte toda E aí Sempre que o cliente Solicitava O pedido A gente conseguia Entregar ele De forma rápida Ou seja Lembrando que Isso Tudo que a gente Vem falando Aqui Muita coisa Ainda antes De abrir loja Ou seja A gente foi Construindo Bastante Clientela Da Belmonte Cake Antes mesmo De abrir um loja Física A gente ainda Trabalhando De casa Ainda na cozinha De casa E claro Com toda A organização Do mundo Mas ainda Dentro de casa Então assim É uma das coisas Que É bom Nessa 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 parte Do ramo Que a gente Trabalha É que a gente Consegue De dentro De casa Dar o Ponto Apreciado E é o Fundamental Porque Para quem está Chegando agora Na live A gente não Começou Com a loja Física A gente Começou Na cozinha De nossa Casa Fazendo Pães Que a gente Tinha Fazendo Salgado Manual Bolo Manual Ali na colher De pau Porque não Tinha Batedeira E a gente Tinha um sonho E a vontade De fazer Dar certo Então Isso é muito Importante Exatamente Eu acho Que Que nem Eu vi Até o pessoal Falou aqui Eu começo Depois desanimo E tal Gente Aquilo que a gente Falou desde o começo Da live Só depende de você Não tem jeito Tem que Fazer acontecer Assim Não tem um plano B Só existe o plano A Então Eu acho que Na hora que você Coloca na mente Poxa Só existe o plano A Acabou Você Automaticamente Seu cérebro Ele começa A Perseguir Só Aquele caminho Até fazer Dar certo Até fazer Acontecer E Aquilo que eu sempre Costumo comentar também Empreender Tem um propósito Tem tudo Mas acima de tudo Gente A gente não trabalha Porque Simplesmente Porque gosta Porque Quer fazer algo Da vida Não A gente quer ganhar dinheiro A gente quer ter Dar uma qualidade de vida Melhor para a nossa família Você quer ter Poder passear Poder viajar Conhecer lugares Que você Que às vezes nunca Conheceu De repente Dar uma oportunidade De vida melhor Hoje Hoje Graças a Deus Meus filhos Estudam Numa escolinha Legal Uma escolinha Particular A gente tem condição De pagar Quantas pessoas Que querem ter Essa condição E não conseguem Para a gente É uma coisa Entre aspas Tão simples E você Poder ter Dar essa oportunidade Para a sua família De conseguir Trazer Esses Como é que se diz Nossa Fugiu a palavra Agora Gente Desculpa Não Empreender É isso Às vezes Eu não sou a pessoa Que fala palavras bonitas Uma pessoa culta Ali Que só fala Não Eu erro muito Muita coisa Às vezes Estou conversando Somidamente Enfim Mas voltando Aqui para o assunto Voltando aqui Para o assunto Eu acho Que não tem Coisa melhor Da vida Que você Proporcionar Para a sua família Um conforto De repente De alguém Da sua família Passar mal Você ter um convênio Eu acho Que isso daí Realmente Não tem Assim Preço que se pague Sabe Então automaticamente Quando você começa a pensar Começa a mirar isso daí Começa a ver que Os lados positivos De você estar passando Por um momento Às vezes difícil De você Não sabe se vai dar certo Ou não Eu acho que isso daí Ele Automaticamente Faz você querer correr atrás E Faz acontecer Né Mas Bom Continuando aqui Gente E como é que foi O processo de abrir a loja Vocês comentaram aí Que começou dentro de casa E tal E investiu ali Comprou a primeira máquina De fazer salgado Como é que foi Esse processo Onde vocês viram assim Poxa Agora A gente precisa abrir uma loja Agora a gente precisa Sair de casa Enfim Né Essa questão Não sei se vocês já Quantos Não me lembro agora Quantos funcionários Que você tem aí Mas processo de contratação Conta um pouquinho Para a gente aí Para a gente poder estar Trazendo insights aí Para os nossos seguidores A gente abriu nossa loja Em 2023 Em 2023 Isso Logo após A Tipo assim A gente Em 2022 Que é O final do ano Né Para o pessoal Do ramo alimentício Então a gente Trabalha Com Coitaria Com saudades O Natal Né O melhor mês É o ano Que mais vende É o ano Que você mais consegue faturar E assim A gente já vinha organizando Isso na nossa cabeça De Em 2023 A gente abriu uma loja Mas também Foi algo Muito pensado A gente Não sabia onde A gente Só sabia Que queria abrir uma loja Até mesmo Para Para ter um ponto físico Para o cliente lá Que recebe a gente Conhecer os produtos Enfim Isso era uma vontade Da gente Que a gente tinha Que a gente Botou isso na cabeça Aí Teve o Natal De 2022 Né Teve um faturamento Muito legal Né E aí A gente Foi Guardou um dinheirinho É Teve outras coisas Também Que aconteceu Na nossa vida A gente conseguiu Juntar o dinheiro Não foi assim E aí Deu início A procurar ponto Aqui em Salvador Não Antes disso A gente começou A gente botou Na ponta do lápis Tudo que a gente Ia precisar Para Claro Com certeza Sem dúvida A gente Conseguiu A gente A gente Planejamento Planejamento Colocar mais ou menos O quanto a gente Poderia fazer Um ponto O que a gente Ia precisar Para abrir Essa loja Tanto de Forma Quanto de Material De material De equipamentos De equipamentos A mais E tudo Tudo A gente Como seria Estratégia Porque Como a gente Trabalhava de casa Então a gente Aquele conforto De qualquer hora Fazer tudo Ah Faltou isso aqui De madrugada Eu faço Ah Faltou isso aqui De noite Eu faço Então Isso acabou Também A gente Vai estar decidido Abrir Vamos Vamos fazer Acontecer Vai precisar De quantas pessoas Além da gente A gente começou Com uma pessoa Só Nós dois E mais um Enfim A gente fez Todo um planejamento E eu acho Que isso É de subimportância Para todo mundo Que é Dar esse Passo Na vida Tudo com planejamento A gente bota Na ponta do lápis Vê direitinho Quanto você tem Nunca faça Seu planejamento Com o total Do seu dinheiro O que você tiver Sempre 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 É previsto Então Sem dúvidas Uma das coisas Que a gente Fez de A sexto Foi ser planejado E aí A gente começou A procurar pontos Que eu lembro Quase três meses Para procurar pontos Um ponto ideal Tanto Questão financeira Com o valor Coberto No nosso bolso Quanto Localização Porque assim A gente trabalhava De casa Então assim A gente não tinha Uma fachada Ninguém sabia Que ali era Realmente quente Era a nossa casa Então assim A gente queria Um ponto Que as pessoas Passassem E vissem Ali Não adianta Se a gente pegasse Um ponto Um amor Fundida Um amor Como tivesse movimento Não tem Isso como A dúzia Como a gente Diz Então assim A gente procura Um ponto Frente de rua Onde passa-se Ônibus Onde Local seguro Procura Saber da vizinhança Exatamente Pessoas que Passam ali na frente Direto Para poder Estar olhando Próximo De escolas Enfim De residências Enfim A gente Procura Tanto que a gente Levou três meses Até encontrar O ponto ideal Até achar O ponto ideal E a gente achou E aí Aquela correria E você aluga O ponto Porque abrir logo Para não perder tempo Porque querendo ou não Era só a gente Era só nós dois Então assim Ao mesmo tempo Que você está Organizando lá Uma reforma Ou então Está fazendo Uma mudança Enfim Você também A gente não pode Não podia parar Nossa produção Não podia parar Nossas entregas Porque o dinheiro Só vinha dali Então se a gente Para de trabalhar Para poder abrir Um dom Faz como? Para pagar O dinheiro também Sobe Então Foi muito difícil Tem todo Esse trâmite Que só quem De fato Empreende Sabe como é E aí Até que Deu certo A gente abriu Nossa loja Em 2023 E aí Aos poucos A gente foi começando Começou com uma pessoa Lá ajudando a gente Depois passou Para duas Três E aí foi Com o tempo Na época Na época Que a gente Começou a loja A gente tinha Já uma demanda Alta Tinha Mas não era Aquela demanda Que a gente tem hoje Então a gente Sempre procurou Inovar na loja A gente começou A colocar Coxinhas maiores Começou a colocar Sobremesas Brownie Café Fazendo delícia maior E tal Só que a demanda Aumentando 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 E a gente Tem que ir Reduzindo Enxugando os cardápios O cardápio aos poucos E aí hoje A gente nem consegue Mais estar Produzindo esses itens Porque Inclusive Isso é muito legal Porque assim São testes Você tem que fazer Qualquer empreendimento Você vai fazendo teste Você vai Vendo aqui Vai dando certo Você coloca Mais coisas Mesmo Você vai Vai testando Você tem tudo O grupo não gostou Menina Eu digo A dela A gente não pode Ter medo De mudar Sabe Ter que mudar E não deu certo Volta atrás E muda outra coisa O que deu certo Continua O que não deu A gente vai tirando E eu acho que a vida É assim na verdade Você vai colocando Vai vendo O que o pessoal A praça Vai colocando No seu cardápio E foi assim Que a gente foi fazendo E Junto aí Isso Foi aumentando Os nossos colaboradores Também A demanda E aí foi Hoje a gente organiza Basicamente Cada um Tem suas funções Lá Isso Cada um Tem suas funções Um ajuda o outro Um ajuda o outro E A gente A gente Hoje tem Colaborador Que a gente Deve A gente Bota Na nossa Direta Aparecer Que mostrar Uma novidade Para vocês Mesmo tempo Que a gente Está aqui A gente Está na loja Aí está Na produção Aí já saiu Para ter que fazer Uma entrega Aí já voltou Já foi Para o estoque Aí já está Gravando conteúdo Correria continua Às vezes muda De função Certo Antes era só Ali na Na boca do fogão Na frente da máquina Hoje já De outra forma Pensando na logística Na parte de Estoque E organizando também O pessoal Porque querendo ou não A cabeça Da empresa É nossa Então a gente Que tem a responsabilidade A gente que trata Com o cliente Se algo der errado É a gente Que responde Colaborador Se está com algum problema É com a gente Que a gente Que resolve Tudo Se faltou alguma coisa Na loja É a gente Que vai lá resolver Então tudo isso Todo tipo de problema E de solução Querendo ou não Passa por a gente Então Assim A correria continua Mesmo Até maior Até maior Porque Antes era só correria De estar ali na cozinha Hoje é estar na cozinha E estar em mais outros lugares Hoje vocês têm Além Desculpa cortar Também Querendo ou não Trabalha com o Instagram Então Além de estar trabalhando Lá na loja Tem que Estar empreendendo Não ter mudado No Instagram Tem que estar fazendo Os vídeos E não tem isso Pode falar Hoje vocês estão Quantos colaboradores? Hoje a gente Está com sete Caramba Sete? Dois Nove Nossa É bastante gente Poxa Muito legal isso Porque Rama de alimentação É um ramo assim Que Infelizmente É abrir e fechar A loja o tempo todo Você vê que Sempre está abrindo Sempre está abrindo Fechando Abrindo e fechando Parece que é um negócio Bem assim Complicado Não é qualquer um Que tem esse dom Vamos dizer assim E quando você Cresce Criando problemas Ali Que logicamente Você tem que resolver Mas são problemas Que muitas das vezes Você não tinha Quando você era pequeno Então Como você falou Tem sete pessoas Você muitas vezes Vai ter que ser psicólogo Você tem que ajudar Se o empreendedor Está com O funcionário Está com um problema E tal Você tem que ir lá Ajudar Enfim São situações ali Que você nunca passou Que você vai começar a passar Começa a aumentar Os desafios ali Então É como eu falei Você vira tudo Você O empreendedor é tudo É um pouco de tudo É questão de contador É questão de Fiscal Melhorar Que nem você falou Logística Você tem que Estudar a logística Para ver como é Onde eu posso fazer Aqui para melhorar A minha logística Contratação Processo de contratação Enfim Você tem que fazer Muito mais coisa Do que simplesmente Como no caso de vocês Aí Era só cozinhar Era lá Cozinhava Fazia os Criava os conteúdos E tal E depois entregava E acabou Hoje não Hoje vocês fazem Muito mais coisas aí E Tem os seus Momentos ali De 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 Complicados Mas no final do dia É recompensador Você vê que Deu certo Que você conseguiu Cumprir com seus Objetivos ali Do dia Entra a questão De gerenciamento De tempo Que eu acho Que é uma coisa Que pega muito Às vezes o empreendedor Acaba se agarrando Tanto ao Ficar ali Na Como é que se diz Fazendo o processo Ali No chão de fábrica Vamos colocar ali E às vezes ele esquece De pensar no negócio Como que eu faço Para melhorar Como que eu faço Para aumentar Para expandir Que nem vocês Viram a questão Do ponto da loja Tem muita gente Que só vai lá E pega qualquer loja Vamos abrir Vamos que vamos Não tem planejamento nenhum Faz de qualquer jeito E aí às vezes Acaba quebrando Justamente porque Não teve esse preparo Por trás Não teve esse cuidado Não se planejou Não teve um tempo Não tirou um tempo Para si Para poder estar estudando Investindo aí Na parte de marketing Também Que é muito importante Então Enfim São N situações ali Que às vezes a pessoa Não está acostumada E que acaba Não conseguindo dar conta Por conta dessas dificuldades Novas Que vão surgindo Isso É uma coisa também Muito interessante Alonso As pessoas Ah eu quero começar Mas Como é que eu faço Para criar um Instagram Como é que eu faço Para criar uma logomarca Gente Teve até uma pergunta Aqui agora O Porquê da Bama de Cake Vocês que criaram a logo Sim A gente que criou A nossa logo A gente A gente sempre Gostou A gente sempre foi muito curioso Né? Tanto para receita Quanto para Para Instagram Quanto para tudo A gente sempre foi muito curioso Qualquer dúvida que a gente tinha A gente pesquisar A gente sempre pesquisou Muito Antes de fazer qualquer coisa Antes de tomar qualquer decisão Então Nossa vida toda foi assim Pesquisando E para criar o Instagram Ou para criar A logomarca A gente sabia Que tinha um aplicativo Né? O Canva E que você podia Lá tinha ferramentas Gratuitas E tinha também Algumas que são pagas Né? Algumas Que você pode pagar E tal E a gente começou Criou a nossa primeira logo Criou a segunda Criou a terceira E a gente foi mudando De longo Nesse tempo A gente mudou A gente três vezes Até Essa agora A gente abriu O ponto físico Que a gente não pode mais trocar Vai ser essa E a gente Trabalhava com Com doce na época Né? Só bolo e doce E a gente Poxa Como é que vai ser Bermonte Cake Como é que as pessoas Vão lembrar O que é que vai Atrair O olhar Daquela pessoa Quais são as cores Chamativas O que é que vai fazer Prender E identificar Que aquela pessoa Vem de salgado E vem de doce E o cake Bolo E a gente teve a ideia De colocar uma coxinha No banco Nossa É Belmonte Cake Mas ela tem uma coxinha ali Então acho que ela faz salgada Então isso tudo É estratégia Né? E é muito interessante também E o Belmonte Vem do sobrenome Vem do sobrenome As pessoas Perguntam o que É verdade É o sobrenome mesmo E aí Acabou Juntando Juntando É um detalhe também Que às vezes Os empreendedores Iniciantes Aquela pessoa Ou aquela pessoa Que nunca empreendeu Ela começa a pegar Detalhezinhos Que de verdade Não faz diferença Às vezes Que nem você falou No seu caso Aí faz todo sentido De você colocar Os detalhes ali Que relembra Alguma situação Mas vai ter Negócios Em que o logotipo O nome É meio que Inrelevante Né? Então Logicamente Você não vai criar Um nome difícil Que ninguém vai conseguir Soletrar Eu até estava vendo Uma rádio agora Vindo para minha casa aqui Onde O nome da loja Eu não sei escrever É um nome inglês Que vende produtos Para unha Cabelo Um monte de coisa lá E tal O foco deles Inclusive É empreendedores Né? Revenda de produtos Mas a pessoa Com o nome Tão difícil Que falando assim É difícil De você Lembrar e escrever Então Tem que tomar cuidado Primeiro ponto É que nem você falou Vai criar um logotipo Tem uma coisa fácil Uma coisa que a pessoa Bate o olho Gosta Uma coisa agradável O nome também De preferência Busque algo que seja Fácil para lembrar Que nem no caso Da SMB É o sobrenome Para os filhos Ponto Não tem assim Não foi Inspirado Em nossa vida Eu passei horas E horas Pensando Não Nome fácil É um nome simples Todo mundo sabe Pega fácil E acabou Entendeu? Então Às vezes a pessoa Acaba se apegando Muita detalhe Ah não Porque eu vou aqui Vou me debruçar Vou ficar horas E horas Criando um logotipo Horas E horas Colocando um nome Só que às vezes A pessoa Ela acaba perdendo Tanto tempo nisso Que ela esquece Do principal Que é vender É achar uma estratégia De vender É achar uma estratégia De fazer acontecer De crescer o negócio Enfim Às vezes A gente pega A gente atende Muitos empreendedores A gente vê Empreendedores Se apegando em tanta Coisinha assim Que você para e pensa Meu Deus do céu Como é que a pessoa Como é que a pessoa Está se apegando a isso Nesses dias O cliente estava Reclamando da gente Lá Que o nosso Comprovante De impressão Ele não estava Alinhado Ele estava Uns milímetros Para a direita Gente O que isso vai mudar Na vida Do cliente dele Muitas vezes O cliente dele Não vai nem querer O cupom Vai querer pegar Jogar fora Amassar Então às vezes Lógico A gente sempre tem que estar O melhor Para os nossos clientes Pensar em como melhorar Mas a gente tem que Ter um limite Aquilo ali Vai fazer De fato Diferença Ou não vai Não Isso aqui é só Um detalhezinho estético Beleza Agora a pessoa Parar Perder o tempo dela É um tempo precioso Da gente O tempo Não tem como voltar atrás O tempo é o ativo Mais valioso Do universo Então A pessoa perde tempo Pensando bobeira Em vez de parar Olhar para a loja dela E falar Poxa Onde eu posso melhorar Nossa Tem uma luz queimada Deixa eu trocar aquela luz Nossa Essa iluminação Nesse lugar Que está um pouco fraca Deixa eu melhorar Deixa eu fazer um Abrir o Instagram Fazer alguma coisa diferente Enfim Às vezes a gente pega O empreendedor Perdendo tempo Com tanta bobeira E esquece do negócio dele Esquece de vender Uma coisa muito legal Quando a gente conversou Com a loja E a demanda começou a aumentar A gente precisou contratar Novos colaboradores Muitas pessoas também perguntavam Como é que você consegue Organizar os seus pedidos A gente recebe perguntas Aqui diariamente Sobre isso Porque Quando eu Desculpa gente Quando eu faço aquele vídeo Mas no daquele balcão Cheio de salgados Cheio de doces Cheio de boas As pessoas ficam Nossa Como é que você conseguiu Como é que você fez E aí Foi aí que a gente conheceu O seu sistema O sistema Que facilitou muito A nossa vida A gente conseguiu Organizar 100% A nossa empresa Porque antes A gente anotava Tudo em caderninho E aí Às vezes O papel sumia A gente Com o filho em casa Às vezes Molhava o papel E aí Fazia o que? A gente não lembrava Da nota Do que era Então Isso A gente Era organizado Mas ao mesmo tempo Era um pouco desorganizado Por conta disso A gente não conseguia Ter essa organização Tanto financeira Quanto no delivery E aí Isso Foi um pontapé também Quando a gente Iniciou a loja A gente não A gente precisa Adquirir um sistema Para que nossa loja Dê certo Porque a gente Precisa ter uma organização Melhor Como é que a gente Vai mandar Esses pedidos Para os clientes Vai mandar Naquele canhoto O cliente Sabe identificar Como é que a gente Vai colocar Na planilha Os nossos custos Fixos Os nossos custos Variáveis E eu Fico impressionado Como tem muita gente Ainda Que tem Coisa física Já inclusive E Não Não tem Uma organização É O papel E Tudo vai passar Não Dá o canhoto Para mim Isso é muito mais difícil Eu fico Imaginando Como deve ser difícil Para uma pessoa Que já tem Uma demanda Às vezes Já alta E não tem Essa organização Um sistema Não tem Algo Para estar Guardando Suas informações O que entra O que sai Da sua empresa Aí fica Tudo no papel Gente Isso é horrível Até mesmo Vou te dizer Não só nessa parte De organização Mas até mesmo Para o seu cliente Que recebe Ele vê você Ali na loja Anotando Fazendo um papel A sua A sua A sua Já vai Por abaixo Porque Uma coisa É você O cliente Fazer um pedido Na sua loja Sai Uma nota Você dá a nota Para o cliente Guardar Outra coisa É o cliente Vai na sua loja Você tem que Anotar um pedido Em papel Isso é muito É muito feio É muito feio Sinceramente É E é Não é que as pessoas Ainda conseguem Com tanta tecnologia Usar papel E também Para organizar E aí Como eu falei Para vocês Como a gente Sempre foi muito curioso A gente sempre pesquisou muito E aí a gente Foi pesquisando Sobre esses temas Como colocar na loja Se era de fácil Acesso A gente nunca teve Dificuldade Para as coisas Não Mas a gente Sempre procura Algo muito explicativo Para facilitar A nossa vida E foi aí Que a gente Controu o sistema Da SMB A gente estava Procurando no YouTube Eu acho No YouTube A gente encontrou Uma pessoa Falando sobre o sistema E a gente Poxa nossa Ela fez um vídeo Tão explicativo Falou Com toda a experiência Dela Do suporte Que ela teve Quando precisou E que era De fácil Manuseio Que não tinha A gente Poxa Vamos adquirir Foi aí Que a gente Adquiriu Um sistema Da SMB A gente Conheceu O Alonso Colocamos Esse sistema Aqui na nossa loja Um sistema Offline Que não precisa De internet E lá A gente No sistema A gente começou A colocar As nossas Despesas fixas E as nossas Despesas variáveis Ou seja Despesa fixa Fixa Nossos funcionários Luz Aluguel Água Os mercados Que a gente fazia Então tudo isso A gente coloca Coloca no sistema No final das contas A gente sabe Qual foi o lucro Que a gente teve Naquele produto Quantos kit fest Eu consegui vender No mês Às vezes as pessoas Vendem Pode estar faturando 20 mil por mês Mas nem sabe Que está faturando 20 mil por mês Porque não tem Um controle financeiro Ah meu negócio Não está dando certo Calma aí Não está dando certo Como é que você sabe Que não está dando certo Você é organizado Você sabe O que você gasta Você sabe O que entra O que sai Você não sabe Às vezes O negócio A pessoa está Às vezes Trabalhando Para vender E não sabe E não sabe Por exemplo Troca moeda Nem isso Às vezes está Ajeitando mais Do que vende E está dando certo Eu vejo Muitos empreendedores Que acontece isso Você está vendendo O que está vendendo No máximo Mas quando vê Você está gastando Mais do que está vendendo Uma coisa Que aconteceu Com a gente Recentemente Foi o WhatsApp O nosso WhatsApp Parou E a gente Perdeu praticamente Todos os nossos números Dos nossos clientes Que a gente tinha sal Só que Já tinha adquirido O sistema E aí Como no sistema Fica tudo salvo A gente consegue Cadastrar nossos clientes A gente Nossa Foi rapidamente Lá no sistema E conseguir encontrar Todos os nossos clientes Porque a gente conseguiu Fazer esse cadastro Então Isso é muito importante Isso é muito legal Para você que está Epreendendo aí Você não precisa Ter loja física Para poder estar Adquirindo o sistema Da própria Da própria Da sua rede de conforto Em casa mesmo Você pode dar adquirir No sistema E E tem um Controle financeiro Da empresa Tanto financeiro Quanto Organizar mesmo De clientes De pedidos Ah Eu quero Eu não sei quantos bolos Eu vendo Do mês Não sei quantos salgados Eu vendo no mês O sistema Ele te ajuda a isso Ah Eu não sei Quanto é que eu Quanto é que eu gasto No mês De fixo Então Enfim Isso ajuda bastante Gente Não precisa ter Uma loja física Para isso E tem um detalhe Importante Né Adriel Eu acho que É Tem muita questão Tem muito empreendedor Também Que às vezes ele vai lá Ele compra o sistema Ele faz bonitinho Só que Ele não usa Ele não preenche as informações Como você falou Do WhatsApp aí Imagina só Se você não tivesse Ah Eu estou com preguiça De cadastrar Eu não quero cadastrar não Vou fazer os pedidos aqui Só coloco o primeiro nome Só E está tudo certo Imagina só Num caso desse daí Você não perca o cadastro Dos seus clientes Você perdeu tudo Né E não Perder um minuto ali Para cadastrar um cliente Então às vezes a gente vê Muito isso Também aqui De clientes Que às vezes É Simplesmente não cadastra Os clientes dele ali Né Não tem essa preocupação Não tem esse Essa Esse olhar assim De que problemas Podem acontecer Então Você tem que Ali Tentar sempre É Trabalhar No sentido de Poxa Se der um problema Como é que eu vou fazer Para resolver Igual aqui agora Um problema ao vivo Eu não estou conseguindo ver vocês Eu estou com outro aparelho aqui Eu já deixei de backup Para estar conseguindo enxergar vocês Porque Aqui parou de funcionar Então assim O empreendedor Ele tem que pensar lá na frente Ele não pode ficar pensando aqui Ah Vai ser tudo perfeito Tudo vai funcionar Maravilha Né Eu não vou ter problema nenhum Gente Não é assim O empreendedorismo É O bicho É Para quem Como é que se diz É complicado ali Se você não está preparado É A chance de você Te dar algum problema ali Você Muitas vezes até Perder o negócio É muito grande Então você não está preparado Para tudo É igual lá Infelizmente Que a gente vê lá No Rio Grande do Sul Né Tem muitas empresas lá Que tinham Uma loja física ali Mas não Não tinha E-commerce Não tinha nada A pessoa só dependia Da que só tinha Aquele canal de venda Infelizmente Para esses empreendedores Né A gente quer que Que dê tudo certo No final Logicamente Mas assim Muito mais difícil De ele reerguer Do que aquele que já tem De repente um e-commerce Que já está vendendo Que já tem outros canais De venda também Aquele empreendedor Que já se preparou ali Né É uma coisa que Nunca ninguém Imaginar que ia acontecer E O empreendedorismo É isso A gente tem que estar Sempre pensando ali No que eu posso fazer Para Se de repente Ter algum problema Eu conseguir Resolver esse problema Né E é isso Lembrei Uma coisa Bem legal Que Você estava falando Como a gente Conheceu A SMP E que assim Onde a gente tem Essa parceria Né De De Já esteja O sistema Mas a gente Achou Através Justamente Da rede social Então você vê A importância Que é Para Para a empresa Ter a sua O seu produto Nas redes sociais Porque Como eu Que sou cliente Da SMB Né Achei Pelo Pelo YouTube Depois a gente Foi no Instagram Dar uma olhada Outras Você Que hoje Empreende Né As pessoas Que estão Assistindo a gente Cara Você tem Que ter Sua marca Na rede social Tem que ter Seu Instagram Porque O cliente Ele vai ver Ali uma vez E daqui a pouco Ele vai ver de novo E vai lhe interessar E vai ver Fotos legais Se você tiver E o conteúdo legal Vai virar seu cliente E esse que virou seu cliente Traz mais 10 Junto com ele E assim que A roda vai girando Então A importância De você ter Não só A A parte física O marketing Físico Mas também Você investe No marketing digital Porque Hoje Né 2024 A era Da A internet Da era moderna Que a gente chama Você tem Que 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 Rede social Então Hoje Não tem gente Hoje Só utiliza Pra 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 Vendo Pofota Pra Vendo Notícia Não Gente Usa Rede social Pra Vender Pra Mãe Dinheiro Usa Rede social Pra Pra Faturar E é o que Muita gente Não tem na cabeça Isso ainda Mas Espero Que Tanto A gente Bater As Pessoas Se Conscientes E Busquem Faturar Virar Chave É Gente Tem que Postar Todo Dia Todos Os Dias Tem que Postar Tem que Bater Ali O Produto Que Você Vende Se Vende Salgado Pega O Salgado Ali Mostra Como Você Faz O Salgado Seja Manual Seja Na Máquina Mostra Salgado Salgado Bem recheado O cliente Ele se Atrai Pelaquilo Que Ele Tá Vendo Então Ele Vai Bater Uma Hora Vai Bater Eu conheço Uma Pessoa Que Faz No Instagram Eu Lento Eu Posto Então Não Pode Ter Deixo Quatro Conteúdos No Dia Inclusive Aproveitando Entrando Num Assunto Interessante A gente Tava Falando Instagram E Tal E Foi Inclusive Um Dos Pontos Que A gente Fez Essa Parceria Foi Através Dessa Geração De Conteúdo Que Vocês Fazem Vocês Fizeram Um Vídeo Tão Legal Do Sistema Produziram Um Conteúdo Bem Bacana Que Na Ver se Batia Ali Os Públicos Aquela Análise Que A gente Sempre Faz Com Todos Que Querem Fazer Uma Parceria Garanto Também Que A Interlaser Também Foi a Mesma Coisa Máquina De Salgados Fez Uma Pesquisa Analisou Olhou Viu Se Batia Ali O Público Tudo Certinho Enfim Isso É Só O Começo Eu Acho Vai Vim Muitos Mais Negócios Para Vocês Usam De Forma Criativa O Instagram Então Não É Só Mostrar O Negócio De Vocês É Você Gerar Valor Para As Pessoas Que Estão Acompanhando Como Como Essa Live Estão Ganhando Nada Pergando Mas Gerando Conteúdo Para As Pessoas Aqui Empoderando Incentivando Aqui Muitos Que Às Verem Empreender Mas Está Com Um Pouco Quando A gente Também Estava Lindo No Começo Inclusive O que A gente Estava Lindo No Começo A gente Viu Muitos Conteúdos De Pessoas Que Trabalhavam Para Ver Se Era De Fato Ser Aquilo Que A gente Queria A gente Se Inspirou Em Muitas Pessoas Digo Se Inspirar Na Questão De Olhar Ver Como É Trabalhava De Política Não Dá Para A gente Fazer Então Assim É Utilizar De fato A rede Social Para Estar Adquirindo Conhecimento Muitas Pessoas Acham Que Você Só Adquire Conhecimento Se Você Fizer Curso Se Você Fizer For Lá Para Sala De Aula Aponta Não Gente A internet Está Aí Com Diversos Diversos Conteúdos Gratuitos Pagos Mas Tem Na internet Se Você Quiser Hoje Você Hoje Você se Informa Pela Internet Né Faculdades EAD Então Tem tudo Na internet É Só Você Saber Utilizar Para Poder Ter Um Retorno A gente Viu Muitos Vídeos Muitos Vídeos Muitos Muitos Horas E horas Era O nosso Lazer Era Ela Chegava do Trabalho Eu Chegava Do Trabalho Aí Ficava Com Nosso Filho Ia Normir Começando a ver Youtube De gente Falando Salgado Bora E começou A conhecer As máquinas Máquina Máquina No 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 A gente Comprou A gente Tinha condições Mas logo Após A gente A gente Sempre busca Melhoras E aí Foi aí Que a gente Conheceu Interlaser Nossa Essa máquina Aqui É top Aqui Eu consigo Fazer o frango Do jeito Que eu fazia Manual A minha A minha massa A minha massa É a A minha massa Meu salgado Vai ficar Top E aí A gente Com essa Interlaser Comprou Nosso Primeiro Maquinário E aí A gente Começou A ter Uma produção Maior Isso requer Tempo A demanda Vai aumentando Aumentando E a gente Começou A investir Em novos Maquinários O Que Hoje É muito Engraçado É que Antigamente Os clientes Me ligavam E falavam Adriele Preciso De Que De Sagados Eu perguntava Para ele Para que Més? Porque Eu estava Para que Més Isso Não Mulher Não Não Posso Como E hoje Os clientes Me ligam Adriele Preciso De Pio Sagados Cinco Pio Sagados Para que Horas Olha Só Que Que Minuto Que Eu Tenho Pronta Entrega Tenho O Estoque Então Tudo Isso É muito Gratificante É Então Eu Acho Que E Vocês Se Diferenciaram Recapitulando Tudo Que A gente Estava Passando Começou De Casa Sem Ter Muito Sem Ter Muita Condição Financeira Porém Nunca Parou Sempre Estou Estudando Sempre Analisando Sempre Procurando Informações Procurando Conteúdo Na Internet Sempre Ficar Dependendo Dos Outros Procurando Mesmo Poxa Como é que faço Para o meu negócio Dar certo Para poder crescer Começou a dar certo Começou a crescer Como é que eu faço Agora para expandir De repente Para uma loja física Foi lá Estudou Analisou Viu A concorrência Não Simplesmente Chegou Primeiro Ponto E abriu Não Foi lá Estudou Viu Olhou Poxa Esse lugar Aqui está Legal Passa Muita Gente Porque Loja física Não tem Muito segredo Tem que ter Público Se não tiver Público Se não tiver Pessoas passando Ali na frente Se não tiver Um lugar Movimentado Dificilmente O negócio Vai Prosperar Veio essa questão Da máquina Investiu Em relação Ao seu negócio Investiu Uma máquina Boa Que tem Uma capacidade De produção Absurda Pelo que eu Acompanho E isso gera Um diferencial Absurdo Que esse foi Um diferencial De a gente Estar com a Interlaser Porque a gente A máquina antiga A gente precisou Modificar a receita E a da Interlaser A gente não Precisou Modificar A nossa receita E a gente Não poder Modificar a nossa Receita Nossa Foi surreal Porque assim Os clientes Já estavam Acostumados Com o nosso Produto A minha coxinha O meu frango Precisava ser Desfiado Precisava ser Igual Fazer artesanal E a Interlaser Me entregava isso Foi aí que a gente Foi juntando Um dinheirinho aqui Um dinheirinho ali Um dinheirinho aqui Das vendas Que a gente fazia E a gente conseguiu Mudar A nossa máquina E investir Comprir a máquina Depois a gente Comprou uma Amaceira Para não ficar Fazendo a massa Manual Demandar metano Depois adquirir Empanadeira Hoje a gente Trou a fábrica Completa Olha só Que legal E detalhe Esse ramo de alimentação É um ramo chato Se você não Se você não tiver Uma receita Você fez manual A gente sabe Que coisas Que é feito Em massa Que é produzido Geralmente Fábrica Mesmo que fabrica Às vezes Algum produto Específico Para consumir Não tem o mesmo gosto De você fazer Manual Sempre tem aquele gostinho Que você percebe Que não está legal Como vocês falaram Ter essa possibilidade De manter A receita original De manter A qualidade Mais próxima Ali possível Do Como é feito Manualmente Ali Isso traz Um diferencial Absurdo Porque tem muitas Empresas aí Concorrentes De vocês Que pegam Mais barato Ali Não investe Só quer saber De lucro E tal Ali E aí acaba Se perdendo No mercado Investindo Numa coisa Que não tem Qualidade Exatamente E aí Não adianta Essa parte De salgado Dos doces Não adianta Se a pessoa gostar Ela vai comprar Com você ali Por muito tempo A não ser que você Aumente muito o preço Ou de repente Mude a receita E não fique legal Ali Mas tirando esses carros Tem algum problema Ali Com o negócio Às vezes a pessoa entrega Errado Não entrega Enfim Então você conseguindo Manter a qualidade Tendo um padrão De qualidade bom Mantendo ali Entregando certinho Dentro dos prazos Ali Acabou É realmente A receita Para o sucesso De um negócio Principalmente Desse ramo Alimentício Outra coisa legal É que Junto com Com essa parte Da loja física E o Instagram Também dando certo É que a gente De fato Consegue fazer as Paterias E é uma coisa Bem legal Para as pessoas Que fazem conteúdo Na internet Poder agregar Isso aí E querendo ou não As parcerias Para a gente Ajudam muito a gente No nosso aluno Demais Tanto na parte Administrativa Como A S&P Tanto na Na parte De produção Que é o Maquinário Que é laser Tanto na Qualidade De nossos Sogrados Que a gente Tem Parceria Também Com A S&P Que é uma Empresa De Farinha E ela É Mais Qualidade E a Palência Dos nossos Sogrados E também É um Diferencial Aqui no Salvador Principalmente Nosso Sogrado Já sai Douradinho Então Assim Tudo isso Que a gente Vem Conquistando Na Instagram Tanto no Instagram Quanto no Nossa Loja Física Boa parte Também É por causa Dessas Parcerias E assim Hoje A gente Busca Ainda mais Cada dia Mais Outros Parceiros Porque Eu imagino Que a gente Contém Ajudar Esses Parceiros Mostrando A marca Deles No nosso Instagram Mostrando Que de fato Dá certo Porque a gente Não tem Parceiro Que não Dá certo A gente A gente Só indica O que é Bom A gente Só indica De fato O que é Bom E Esses Também Ajudam Muito A gente Agregando No nosso Então É aquela Via de Mundo Da mesma forma Que a gente Está entregando Conteúdo A gente Está Utilizando De fato Os Serviços Os Produtos E Só Faz Que a gente Cresça Nosso Negócio É A gente Estava Falando Agora Um pouco Sobre Os Kit Festas Né E Muita Gente Pergunta Nossa Como é Que você Consegue Entregar Em 30 Minutos Como é Que você Faz Inclusive Gente A gente Vai Fazer Um Curso Esse Ano Certo Esse Ano Vai Sair O Nosso Curso A gente Vai Fazer Hot Marte Tá A gente Vai Ensinar Fazer O Bocão O Pão Delícia O Doce E o Kit Festas Em 30 Minutos E O que acontece A gente Pergunta Como é Que você Entrega Em 30 Minutos Gente É o que Eu falo Aqui Diariamente Não Tem Segredo Não Tem Mistério Não Tem Mixo De Sete Cabeça Você Precisa Ter Uma Organização Você Tendo Organização Automatizando A Sua Produção Facilitando O Seu Processo E É O Que Automatizando Que é Minha Produção A Máquina Modela Todos Os Meus Salgados Modela Todos Os Meus Doces Você Consegue Entregar Em 30 Minutos Se Você Ainda Trabalha Manual Infelizmente Você Não Vai Conseguir Entregar Em 30 Minutos E É A Realidade Você Anota Seus Pedidos Ainda Manualmente Você Não Vai Conseguir Entregar Em 30 Minutos Porque Você Precisa Mandar Aquela Comanda Para Motoboy Do iFood Que Vai Levar O Pedido Você Não Vai Conseguir Entregar Em 30 Minutos Então Todos Esses Fatores Vai Fazer Com Que Você Entregue Em 30 Minutos Então A gente Vai Estar Ensinando Isso No curso A gente Vai Estar Falando As Formas Que Facilitaram A gente Conseguir Entregar Em 30 Minutos A De Bandeja Assim Para Vocês Né Chão de bola Olha Para você Ver Quem está Querendo Entrar No Ramo Quem está Querendo Saber Os Segredos Aproveita Porque Vai Ser Uma Oportunidade Única E Vocês Comentando As Parcerias Para A gente Já Ir Para o Final Tem Uma Frase Que Diz Que Se Você Consegue Construir Sozinho Algo Talvez Isso Que Você Vai Construir Não É Tão Grande Né Porque Já que é Sozinho Né Então Mas Quando Você Precisa De Mais Pessoas Para Conseguir Construir É Porque De Fato Vai Ser Algo Grande A Fase Não é Bem Essa Mas Vocês Entenderam O contexto Então As Parcerias Elas Servem Justamente Para Isso Mesmo Para Agregar Ali E Todo Mundo Crescer Junto Não Adianta Eu Ficar Pensando Que Nem Vocês Tem Salgado Ficar Pensando Não Eu Vou Ficar Retendo Tudo Para Mim Eu Não Vou Compartilhar Com Ninguém Eu Não Vou Fazer Porque Eu Tenho Medo De Um Concorrente Abrir Do Meu Lado Aqui Pegar Todos Meus clientes Eu Ficar Sem Ninguém Gente Não Existe Isso Antigamente Eu Até tinha Esse pensamento Nossa Mas Vai Chegar Uma hora Que Se Eu Começar Vender Muito Vai Acabar Os Clientes Não Vai Ter Mais Para Quem Vender Não É Assim O Mercado É Muito Dinâmico Ele É Muito Grande Vocês Não Vão Conseguir Atender A Cidade Inteira De Vocês Não Vão Conseguir Atender O Estado Inteiro Vocês Não Vão Conseguir Atender O Brasil Todo E Qual Que A Atender Vamos Colocar Assim É Compartilhando É Vocês Justamente Compartilhando É Fechando Parcerias É Sabe No Futuro Comecem A Trabalhar Com Franquias Também É Assim Que As Pequenas Empresas Começam As Começam Pequenas Logicamente Pensando Grande E Sempre Trabalhando No Que Eu Posso Fazer Para Eu Poder Atingir Mais Pessoas E Logicamente Dependendo De Parcerias Não Tem Para Onde Fugir E Aí É Onde Está O Tcham Do Negócio Você Está Sempre Investindo Em Pessoas Procurando Formas De Crescimento Enfim Eu Acho Que Esse É O Caminho Natural Do Negócio Que Tem O Crescimento Garantido Vamos Colocar Assim Algo Muito Legal Você Falou Agora Referente As Parcerias O Que Chamou Um Pouco A Atenção Das Nossas Parcerias Além De Produzir Um Bom Conteúdo Todos Os Nossos Conteúdos São Orgânicos Não É Conteúdo Pago Então É Um Conteúdo Orgânico Que A gente Consegue Fazer Essa Entrega E Ter Esse Retorno Nossa Eu Não Precisei Investir Agora No Tráfego Lógico Que Está Começando Agora O Tráfego Pago Ele É Essencial Para Quem Está Começando Certo Mas Existem Também Formas De Você Conseguir Viralizar De Forma Orgânica Como Eu Falei Aqui Mostrando O Seu Produto O Dia A Dia O Quanto É Atraente As Pessoas Precisam Desejar O Seu Produto Então Você Consegue Também Se Você Não Tiver O Dinheiro O Investimento Agora Para Fazer No Tráfego Pago Você Consegue Sim Fazer De Forma Orgânica Muita gente Falou No Instagram É O Tráfego Pago Você Tem Que Investir Tráfego Pago Para Crescer Porque Se não Cresce Não 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 Precisa Não É Bem Assim Claro Que O Tráfego Pago A De 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 Se Você Souver Gerar Conte O Tráfego Pago Ele Pode Virar Seu Aligado Na Verdade Não Você Depender De Então Assim Às vezes A gente vai Em algumas Reuniões Às vezes E Fazer isso Com algum Parceiro Ou então Com alguém Que quer fechar Alguma parceria Algum ou do tipo E a gente abre Um superfil Do Instagram Direitinho Para A pessoa ver Como é que é Que funciona O nosso Público Nosso conteúdo E as pessoas Às vezes Se espantam Que a gente Não utiliza O tráfego Pago E aí Vê lá O conteúdo 100% Orgânico E aí As pessoas Vocês Não utilizam O tráfego Pago E acho Absurdo Sendo Que O conteúdo Mesmo Nosso dia A dia E vocês Vêem Principalmente A Adriele Ali O que a gente Faz E aquilo Ali é o que De fato As pessoas Gostam As pessoas Hoje No Instagram Não querem Ver Aquela Foto Maquiada Não quer Ver Aquele Aquela cozinha Toda Arrumada Aquela cozinha Toda Nossa As pessoas Querem entrar No seu dia a dia Querem ver Como é que você faz Querem ver Seus perrengues Querem ver Como Que Você consegue Atender Aquilo ali Porque querendo ou não Elas se identificam Então assim Hoje a gente Está Com a nossa história E Eu tenho certeza Que muita gente Vai se identificar Com Como Foi o começo Da gente Como A gente está Hoje Como a gente Pensa em estar Daqui Alguns anos Eu acho que É o pensamento De muitas pessoas Que estão aí Na live Então assim As pessoas Se identificam Então A gente está ali Na cozinha Mostra ali Nossa produção Nossa produção Como é A pessoa Às vezes olha Nossa Eu consigo fazer Foi o que ia acontecer Com a gente A gente via Conteúdo desse tipo Na internet No YouTube A gente olhar E fazer Pô A gente consegue Fazer isso também E dá pra gente Fazer isso também Então Serve de inspiração Muitas pessoas Que faziam já Conteúdos Inspirou a gente E hoje Eu imagino Que a gente também Inspira pessoas Inspira pessoas E O ciclo né O que eu trago Hoje Muito no meu Instagram É a forma Que eu trabalhava Então Eu sempre faço Nossa Antes eu fazia Meu salgado manual Agora Eu tenho a máquina Então eu sempre trago O meu antes E o meu depois E mostro a melhoria Antes eu anotava Meus pedidos Nos papéis Caia água Derramava O perdia E hoje eu tenho Um sistema E eu consigo Usar isso A meu favor Então as pessoas Se identificam Muito com isso Né Então não precisa Você elaborar Um conteúdo Até porque Quando a gente Elabora um conteúdo Muito bonitinho Muito arrumadinho Normalmente não dá certo Exatamente Exatamente Um vídeo de receita Top Quando você vai ver Nem subiu Eu fico Nossa Meu Deus Eu demorei tanto tempo Para gerar esse conteúdo Aí às vezes Pega um vídeo Que nem edita Que nem edita Pega, grava E joga Então o vídeo sobe É assim mesmo gente Mas a gente tem Fazer dar certo Que é fazer Ficar certinho Perfeitinho Muitas vezes não dá certo É aquele mais ou menos ali Que vai engajar Que vai dar certo Que vai fazer Um negócio acontecer A gente passa por isso Mesmo todos os dias A gente vai lá Para, pensa Eu e a Joyce Que ajuda a gente No marketing aqui Vai lá Nossa vida Como é que a gente faz Não, vamos fazer Não, não Vamos fazer um simples Basicão mesmo Aqui Uma coisa Né Que sempre dá bom Sempre dá bom Realmente é Aquilo que a gente fala Às vezes a gente perde Tempo demais Pensando Analisando Lógico que a gente tem Que ter estratégia Por trás Não pode ser também De qualquer jeito Mas Muitas vezes a gente tem Que fazer Fazer e acabou Sem olhar Para ver se fica Bom ou não Não Vamos Vamos E é isso Mas gente Eu acho que é isso Não sei se vocês querem Comentar mais alguma coisa A gente já passou Mais de Um podcast Mais de uma hora e meia De live já Se quiserem comentar Mais alguma coisa No finalzinho Para a gente comentar Tem algumas perguntas Gente Vocês têm Alguma dúvida Alguma pergunta Que queira que a gente Responda aqui Para vocês Vocês que estão Começando agora No empreendedorismo Ou que deseja Começar Tem alguma dúvida Manda aqui para a gente A live vai ficar salva Sim Eu vou deixar a live salva Tá Vou ler algumas Algumas Comentários Aqui É Nesse boutique Moda evangélica Disse aqui Já sou cliente Dessa plataforma Top Amo Sim Isso aí É Eu Algumas Eu já respondi Aqui também Aproveitei Mas Vamos ver Se a gente acha Supertoso É isso aí É Deixa eu ver mais Aqui Teve algum No começo Que eu não vi Mas é isso Gente É É isso Se você Quer empreender Você O que você precisa saber Que você precisa ter disciplina Você precisa ter foco E você precisa ter coragem Não pense no concorrente Não Ouça críticas De quem nunca Construíram nada Né Então Ah Eu não vou Eu não vou Começar a empreender Não Porque fulaninho Começou a empreender E não deu certo Eu também não vou dar Não Você só não vai dar certo Se você não quiser dar certo Porque sua empresa Depende de você Então Você precisa fazer dar certo Você não pode ter plano B Você só tem que ter plano A Que é fazer o dar certo Isso aí Isso aí É É Isso aí Andressa A gente está perguntando aqui Como faço Para ter essa plataforma Na minha empresa É Então Acesse o nosso Instagram Eu até coloquei aqui Ó Acesse o nosso Instagram Né E lá você vai ter todas as informações Aí referente aos sistemas E tal Chama a gente no direct Aí também É Que hoje Nossa equipe lógica Não está trabalhando Né Equipe comercial Mas Assim que a gente voltar Amanhã A gente trabalha até o meio dia A gente vai Tirar todas as dúvidas Para quem quer Ter um sistema de gestão De estoque Vendas financeiro Procura a gente aí SMB Store A gente Vou deixar aqui Nos comentários Tá E Sistema super acessível Tá gente Não tem nada De Nada De outro mundo Não Sistema bem acessível A gente vai ficar Pagando mensalmente Né Exatamente A gente tem duas versões Tem muita gente Tem dúvidas A gente tem duas versões Tem a versão offline Que é A que Que a Cake O Monte usa Tá E É Eu sempre confundo É o Monte Cake Né Não Que é o que E Que é o que vocês usam No caso Tá A gente tem a versão online Também Que é aquela que dá Pessoal pelo celular Pelo smartphone Se a pessoa não quer ter O trabalho de 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 instalar De nada Né Que é só Acessar ali pelo Pelo Não quer ter Trabalho nenhum A gente tem a versão online Também Tá Mas ambas funcionam Muito bem Tá O offline Ideal pra quem tá começando Porque não tem mensalidade Não tem nada Sistema muito acessível E extremamente completo Tá Então a nossa ideia Com ele É Exatamente E o foco nosso Desse offline Às vezes eu até pergunto Por que que é tão barato Assim né O pessoal às vezes Fica até com medo De ser tão barato Porque Uma que é o nosso propósito É querer ajudar os empreendedores A sair Largar o papel A largar a planilha Entregar Um sistema bom Um sistema completo Que vai auxiliar E consequentemente O empreendedor crescendo Ele vai precisar De um sistema mais robusto Que aí entra A nossa versão online Que é um sistema mais completo Mais robusto Então assim gente A nossa ideia É primeiramente ajudar O empreendedor Que tá começando E depois Na hora que ele crescer Que ele precisar De um sistema mais completo Inclusive um sistema fiscal Que a gente vai tá entrando agora No Se der tudo certo Aí no começo do ano que vem Já com a parte fiscal Então A gente vai tá Oferecendo também Essa solução Então a nossa ideia É essa É pegar aquele cara Que tá Começando ali Caminhando Dar a mão pra ele Ajudar ele Na hora que ele crescer Entregar uma plataforma Completa pra ele E aí todo mundo crescer É que não é só Pro ramo limitício Exatamente É tipo todos os ramos De pequenas empresas Ou grandes empresas Se você trabalha Na área de moda Na área de beleza No ramo limitício Exatamente Ele funciona bastante Funciona pra todo mundo Exatamente Ele só não atende Restaurante E pizzaria Que aí é um caso Mais específico Tem comandas Mesas Aí realmente Ele não atende Mas no caso De No caso de vocês aí Que é delivery Que é Varejo em geral Vamos colocar assim Ele atende super bem Tá gente Mas é isso Até a Delícias Da Ana Lu Comentou que em breve Vou adquirir isso aí Adquirem mesmo Porque Com certeza Logo logo Vai trazer O resultado Do investimento Mas é isso gente Eu acho que A gente Falou bastante aqui Até estourou um pouquinho Nosso tempo aqui De que a gente estava Prevendo aqui Mas acho que foi um conteúdo Muito bacana Um conteúdo muito enriquecedor Depois a gente vai até Fazer uns cortes Aí dessas lives Porque realmente Eu acho que teve Bastante coisa aqui Que dá pra aproveitar E a ideia desse conteúdo É justamente A gente incentivar Aqueles que querem empreender Aqueles que estão na dúvida Ou aqueles que já estão Empreendendo Que está passando Por algum momento ali Que a gente De repente já passou E que a gente pode Estar auxiliando aí De alguma forma Através do Dessa Desse conteúdo Que a gente liberou Aí pra vocês Com certeza Passando Inclusive Agradecer a você Agradecer Pela oportunidade De estar fazendo Esse conteúdo aqui Querendo ou não Inspirar pessoas É o que a gente Faz E dá Porque assim como A gente teve Pessoas a se inspirar A gente também Quer que as pessoas Se inspirem na gente Quer que a gente Facilite o caminho dela Porque se a gente Tivesse as informações Que a gente hoje Passa pra aquela pessoa Quando a gente começou Nossa Seria muito mais fácil Seria muito mais fácil Exatamente Mas é isso aí gente Vai baixar a nossa live Viu Breve vamos marcar outras Pra quem não pôde acompanhar Tá Mas a live vai ficar salva Com certeza Depois eu vou subir No YouTube também Então vocês vão ter Assim Não vai ter como falar Que não pôde assistir Exatamente Só vou colocar aqui O nome SMB Store Que uma pessoa Tava pedindo Mas é isso aí gente Fiquem com Deus Tá Um abraço aí Muito legal O conversório de vocês mesmo E como a Adriane falou Em breve A gente vai Com certeza Vai ter mais lives aí A ideia é Sempre tá criando Conteúdo aí pra vocês E é isso aí Tchau tchau gente Tchau 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 tchau